Palmas são para o Senhor, então elas podem melhorar Estamos aqui no Caique, primeiro dia do evento, a cantora Fabiana Sácera vai dar um alô aqui pro pessoal Alô irmãos, rapazes do Senhor, amigos, que Deus abençoe que vocês possam fazer parte desse evento Tá valendo a pena, tá muito lindo, que Deus abençoe vocês virem pra cá, vai ser benção pura, beijo Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Vai deixar-se levar